E aí Que cagada esse jegue Cagada Eu duvido se o Thiago tinha pensado que o jegue tava ali Não, eu ia atirar no jegue depois que eu vi o doc Eu pensei que tinha sido ao contrário Não, é porque eu não tinha visto o jegue Eu pensei que ele tinha errado, tipo Reflexo Toda velha é parede Hahahaha Michi, se fê um ótimo ponto zero É muito bom Michi, se fê um ótimo ponto muito bom